Música Vamos começar o programa de hoje mostrando que no oeste do estado a criação de camarão em água doce vem se desenvolvendo muito bem. E apesar da novidade, tem produtor se especializando na produção de pós-larvas e engorda do camarão no mesmo tanque onde se cria tilápia. Veja só. Numa área de 10 hectares de lâminas d'água, o produtor Vitor Vendrame trabalha há 27 anos com a reprodução de alevinos, peixes nativos do Paraná e peixes brasileiros. Ao todo, são 14 espécies, a principal delas a tilápia, alevinos que são vendidos para engorda em várias regiões do país. Há dois anos, seu Vitor começou a trabalhar com a engorda do camarão. As pós-larvas para engorda vinham do Rio de Janeiro ou do Nordeste, de avião, mas a mortandade era alta, 50%. Isso aumentava o custo da produção. Sou tecnista de formação e já trabalhando na reprodução e venda de alevinos. Seu Vitor aproveitou a estrutura que tinha e começou a reproduzir larva de camarão para engorda. Engorda em seus tanques e para atender os produtores interessados nessa atividade. Bom, o negócio se expandiu. E hoje, seu Vitor entrega camarão para restaurantes, pesqueiros e consumidor direto. E entrega 3 milhões de PL pós-larvas de camarões para engorda. Nesses dois anos que o senhor está trabalhando com camarão, qual é a principal dificuldade que o senhor vem encontrando? Na realidade, é um problema de mercado. A gente tem que, às vezes, concorrer com produto do exterior, produto que vem contrabandeado da Argentina. E algumas produções nacionais, tipo assim, algum ano tem excesso de camarão e outro ano falta. Então, a gente não consegue manter um preço estável para o camarão. Num ano você pode estar ganhando e no outro ano pode estar empatando. Então, essa é a maior dificuldade. É a questão só de uma estabilidade de preço, que hoje ainda não existe no Brasil. Já melhorou bem, mas também agora já está voltando aos patamares anteriores do camarão. Qual é a diferença do camarão de água doce para o camarão de água salgada? O senhor está mexendo com isso? O camarão de água doce, na realidade, é mais uma lagosta do que um camarão. A carne dele é mais branca, mais tenra. E o sabor é mais suave, muito mais suave do que um camarão marinho. Sem contar que, se for feita a despesca direitinho, tudo, a feita a desinfecção, sai um produto de excelente qualidade e com garantia. Não concorrendo com um produto de pesca que, às vezes, não tem uma conservação ideal. A gente tem a oportunidade de cuidar do nosso produto. A região oeste do Paraná é hoje o terceiro maior produtor de peixes de várias espécies do Brasil. O primeiro em produção de tilápia. E a Prefeitura de Assis-Chateaubriand, através da Fundação Itaipu, quer implantar um trabalho de desenvolvimento sustentável, com a produção consorciada de tilápia e camarão em água doce. Metade da lâmina d'água, para o alto, criação de tilápia. E a parte de baixo da água, com camarão. A tilápia precisa de ração. Camarão, não. O custo é zero com a alimentação. A ideia é incluir a atividade na agricultura familiar. Bom, gente, o Antônio, ele é gestor, ele administra a questão da agricultura familiar em Assis-Chateaubriand. E ele tem um projeto, a Prefeitura quer desenvolver um projeto, em cima da criação de peixes e também de camarão de água doce. Como é que está esse projeto, Antônio? Então, José, se for ver bem, Assis-Chateaubriand é formado por vários tanques de peixe, também está em crescimento e nós estamos vendo, estamos acompanhando a pedida da administração aqui que nós corremos atrás do que é melhor produtor. Então, nós estamos vendo, pegando até as técnicas das cidades vizinhas aqui do oeste para nós implantarmos em Assis-Chateaubriand. Você acha que essa é uma boa opção para o produtor? É muito boa. Depois já foi feito um levantamento, principalmente um policultivo do camarão com tilápia. Assis tem bastante tilápia. Então, é bem rentável. Quem está assistindo a gente, produtor aqui da região que está assistindo a gente, tem interesse em fazer esse consórcio aí, criação de peixe junto com o camarão. O que ele deve fazer? Ele deve nos procurar lá na Prefeitura, na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que nós vamos começar a dar os procedimentos. Para que seja implantado na propriedade, vamos ver a parte técnica, vai ter curso de capacitação com doutorados da UF Paraná, Universidade Federal do Paraná, vai ter o IFPR também envolvido, os sindicatos envolvidos, e nós vamos trazer para capacitações. O camarão criado na região oeste do Paraná é o Rosenberg, também conhecido como camarão gigante da Malásia ou camarão pitú, e pode ser produzido durante oito meses, fora do período de inverno. O tempo de engorda nos tanques é de quatro meses, pesando em média 40 gramas cada camarão. A população deve ser de até 15 camarões por metro cúbico de água, e o rendimento, segundo o produtor, é de 30 reais por metro cúbico. O preço final para o consumidor hoje do quilo do camarão é de 60 reais. Que bacana essa atividade, Rosenberg. Muito interessante. E esse setor tem se desenvolvido muito bem, né, Sérgio, aqui no Paraná. O Paraná é um dos principais produtores de peixe, de tilápia do Brasil, e quem sabe não pode ser também de camarão em pouco tempo, né? Pois é, é uma delícia, né?